Fala corredores, tudo bem? Bom dia! Vamos conhecer um local diferente aqui no Rio de Janeiro, recém aberto. Consegue ver aqui atrás? Tá vendo? Estamos aqui na Care Club, que é uma estrutura fantástica aqui no Rio, que você pode fazer desde o seu treinamento até a recuperação de lesão, prevenção de lesão aqui em Ipanema. Mas eu tô aqui não só pra isso hoje. Hoje vai ter uma running clinic, bater uma clínica de corrida. Sim, existe! Vamos aprender um pouquinho mais sobre os movimentos, a biomecânica e tudo que é envolvido com a corrida pra poder melhorar a minha performance. E, pô, melhorar a performance todo mundo quer, né? Então faz o seguinte, tá começando mais um programa com a metragem hoje na Care Club com a running clinic. Bora! Muito bem, pessoal! Prazer, eu sou o Renan, esse é o Cássio. A gente tá aqui hoje fazendo a Running Clinic, que é uma clínica de corrida da Care Club. A intenção é a gente discutir um pouco a importância de se dar atenção ao movimento de corrida. A gente deu a primeira parte, uma palestra teórica rápida, mostrando um pouco a relação entre o movimento de corrida e as principais lesões e a relação entre o movimento de corrida e a melhora de eficiência na corrida. Vem como vamos discutir o movimento ideal que todos deveriam buscar. E aí, na sequência da prática, a gente faz uma instrução didática de um padrão bom de movimento de corrida, que parte de uma boa sustentação, uma boa profissão e depois a gente encaixa as duas coisas e constrói um bom movimento de corrida. Treino um pouquinho isso pra todo mundo, levando aqui um padrão de movimento melhor pro seu dia a dia. Primeira vez aqui no Rio e acontece, né? Primeira vez aqui no Rio. A gente, em São Paulo, faz de rotina essa Running Clinic. Já fizemos em outras partes do Brasil, mas aqui no Rio, primeira vez e esperamos voltar aí em breve. E o público alto? O público da Running Clinic, na verdade, é todo mundo que corre e, por algum motivo, quer se prevenir contra lesões ou quem costuma enfrentar dores e lesões ao longo da sua vida de corrida e sempre teve dificuldade de entender a origem ou por que aquela lesão segue se manifestando. E também pra todo mundo que quer melhorar a sua eficiência de corrida, quer tornar a corrida mais fácil ou atingir metas mais agressivas. Então, convidados a vir participar das novas edições da Running Clinic ou a conhecer o nosso trabalho de reeducação do movimento aqui na Care Club. De contrário. Sem O máximo que vamos fazer para começar é pegar aquele metade em cima de apoio no pé só e nós vamos trocando de apoio em deslocamento. No primeiro momento ainda de uma forma pausada para a gente conseguir organizar coisas mais primárias. Depois a gente vai soltando. Então, o movimento vai ser o seguinte. Você está dando a perna só, vai deslocar para frente e trocar. 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 Deixa eu terminar de explicar o exercício, aí eu falo como é que a gente pode fazer aqui. Os detalhes são os mesmos lá de cima, rigorosamente. Só que lembra que cada vez que você vai aproximando mais do movimento, maior vai sendo a tendência de ir desconstruindo. Então, estava tudo perfeito ali em cima. Paradinha, que lindo. Começou a pensar em ir para frente e já vai aqui. Aí o corpo ficou, o pé foi na frente. Então, lembra daquilo que o Cassio ficou na palestra. Está aqui? O deslocamento para frente é de quem? Esse pé aqui vai lá? Não. Eu quero ir lá. Então, o deslocamento é do corpo e o pé entra próximo. Esse pé não busca. Não adianta eu querer jogar o meu apoio em um lugar que eu ainda não estou. O meu apoio tem que me apoiar ao meu estômago. Então, eu estou indo, o pé entra mais próximo. Para que eu tenha condição de ir imediatamente ao toque, sustentar e manter minha altura. Então, é isso que a gente vai fazendo. Deslocou, o pé entra perto e sustenta na altura. Deslocou, o pé entra perto e sustenta na altura. E aí, sem afundar nada, a gente vai deslocando até o fim da pista aqui. Certo? Só de ter ficado um pouquinho constante, as tendências vão aparecendo. Então, vai ficando constante e começa a ter balanço. Vai ficando constante e começa a ter oscilação vertical. Ou seja, aquela coisa da sustentação imediata se perde. Começa a relaxar um pouquinho no apoio. E vai tendo malevolência. Não tem malevolência. Também não é para o alto. Exato. É para a frente. Agora, entra um pouco aquele lance da intenção de seguir a frente. Então, não tem. Dobrar. Se não, vai acontecer aquilo que o Cássio falou. Você dobra, mas não vai em lugar nenhum. O peito de baixo fica no mesmo lugar. A intenção é isso aqui, ó. Deslocamento. Então, levantou. Não adianta a perna e o corpo não. O corpo tem essa tendência de se deslocar à frente. E o pé vai entrar sempre embaixo. Para fechar, outra coisa comum. Começou a querer deslocar de forma constante, o pé vai querendo avançar para quem tem essa tendência. Fica aí na cabeça sempre. Sustentação de altura contínua. E o pé sempre tentando embaixo. Porque se o pé entrar, você pode querer manter a altura que você quiser. Não tem como. Se o pé entrar na frente... Não adianta... Não, mas eu estou tentando. Não vai entrar. A composição para você manter a altura tem que sempre ser o apoio acontecendo perto de você. Não é aquilo mesmo. Certo? Vamos embora. Passar? Vamos a sustentar. Depois a gente aprendeu a sustentar enquanto troca. Depois a gente aprendeu a sustentar enquanto troca indo à frente. Agora a gente vai realmente começar a correr sustentando. O nosso primeiro foco é... Esquece qualquer outra coisa. A gente vai correr do jeito que a gente fez agora. A gente manteve um ciclo contínuo de deslocamento andando. Agora a gente vai fazer isso correndo. A corrida deve nascer da caminhada. Qual a diferença dos dois? Neurologicamente, em termos de o que o sistema nervoso quer, nos dois o sistema nervoso quer chegar lá. Qual a diferença? Velocidade. Se eu tenho uma velocidade baixa, é melhor andar. Porque eu tenho sempre a possibilidade de ter dois pés no chão. Vou ter 100% do tempo com pelo menos um pé no chão. Quando eu tenho a velocidade maior do que a amplitude que eu tenho para ter dois pés no chão, naturalmente vira corrida. Então vai ser algo assim. Vai crescer. O objetivo é manter a altura até o final. O meu objetivo é chegar lá. Como eu faço isso? Ganho velocidade progressivamente. E o ovo tentando manter a altura. Chega só no fio, hein? O ovo foca até o fim da pista. Não atravessa. Não atravessa. Tá? Então essa é a ideia. Mesma coisa que o Renan falou. Para conseguir correr sem perder a altura, o pé vai ter que girar entrando embaixo e correndo para trás. Tá? Mas na cabeça de vocês tenham isso. Cresceu, sustentou, desloca sem perder o carro. Vamos agora só olhar para o outro foco. Cássio também comentou. Lembra da característica da roda, né? Que a gente tem que colocar. Cássio também comentou outro aspecto. Além da propulsão. Além da sustentação, a gente tem a propulsão. Então esse pé, o que a gente joga para frente, na verdade, é o ato de empurrar o chão para trás para te projetar à frente, não a perna que avança. Então esse pé, na hora que ele entra embaixo, ele não só encontra o chão embaixo do corpo e o corpo passa por cima dele. Esse pé encontra o chão e traciona o chão para trás, como se fosse um giro de uma roda. Então o que a gente quer agora é, antes de voltar a correr, vamos fazer um educativo rápido para sentir essa ação de tracionar, para isso ficar sensível, para vocês terem essa percepção. E aí a gente volta para fechar com uma corrida de novo, pensando na mesma coisa, só que com essa sensibilidade de também não deixar o pé ficar só encontrando o chão. O pé tem que pegar o chão em movimento, certo? Então o exercício vai ser para simplificar, a gente vai voltar para a linha dos educativos, então um numa faixa, outro na outra, volta pela faixa de fora. Você quer fazer o seguinte, vamos todo mundo no direito primeiro. Aí fez com a direita, a próxima vez que você voltar para a pista, faz com o esquerdo. Pés juntos, eu vou dar um passo. A perna direita empurra para trás, junto, empurra para trás, junto, empurra para trás. Porque eu só quero nesse momento que vocês sintam que essa ação de tracionar é que te desloca, certo? A perna empurra o corpo à frente, então a tração do pé para trás precisa gerar o corpo à frente. Não pode empurrar e o corpo ficar lá atrás. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Faça 300 semanas na academia. Ah é, eu consigo fazer como aquecimento antes de ir para o meu treino de corrida. Faça. É algo para ter na rotina. Mas quanto eu faço? O parâmetro, se eu falar 3 de 10, eu vou estar acertando para alguns e errando para outros. Qual é o objetivo final? Ao final do exercício, tem que sentir que está fácil. Estou me sentindo bem, estou me sentindo sustentado. Se fizer demais, vai terminar os exercícios falando, nossa, está difícil. Se fizer de menos, vai continuar achando difícil o exercício, vai continuar meio instável. Então, esse número 3 de 10, ele é um número bacaninha assim, dá para usar isso como referência. Mas lembre disso, se terminou os 3 de 10 sentindo bem, foi uma boa série para você. Se terminar cansado, diminui. Se terminar achando que está mole ainda, faz mais. 3 segundos de sustentação em cada perna. Pode fazer na sequência, toda sequência. Ponte, deitado, sobe o quadril, sustenta. Pode fazer na sequência aquele de passar a perna à frente. Pode fazer depois esse daqui. Sustenta uns. Estou errando. Corrige para cima. Faz mais uns 3 segundos de sustentação em cada perna. Alternando. E vale a pena, antes de começar a correr, treinar um pouco disso. Para o corpo entender. Ah, então é para eu me deslocar sem perder a altura. Aí depois entra na corrida. Se colocar isso na rotina de vocês, hoje teve gente que botou um padrão de corrida legal aqui. Amanhã já tende a perder um pouco. Coloca isso na rotina que a tendência é isso ir se construindo e automatizando. A gente tem na Quero esse DNA que é análise e correção de movimento. A gente faz isso em todas as unidades em São Paulo, Piracicaba, aqui no Rio, Porto Alegre, Recife. E aí pessoal, Taís, espero que tenham gostado do vídeo. Estou aqui dentro de uma sala da Care Club que parece mais uma coisa da NASA. Muito interessante fazer uma Running Clinic para entender mais sobre o exercício, sobre a mecânica do exercício, para poder melhorar a corrida. Fica aí o convite. A Care Club tem em vários locais do Brasil. Recentemente abriu aqui no Rio. Vamos vir aqui com frequência. E esse serviço é disponível para todo tipo de corredor, como vocês viram aí. Agradecer a Care Club por ter aberto as portas para a gente. Conhecimento nunca é demais, beleza? Então aí fica a dica. Faça os exercícios que passamos aqui. E se tiver aí na sua cidade a Care Club, faça que vale a pena esse curso. Não, não é um curso. É um aprendizado sobre corrida, beleza? Gostou do vídeo? Deixe seu like. Compartilhe com os amigos. Compartilhe com um amigo ou aquela amiga que quer de repente melhorar a biomecânica da corrida? Por que não? Compartilhe lá. Siga o nosso programa nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa e quilometragem para ficar bem fácil. Programa e quilometragem com carro. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa e quilometragem tudo junto para colocar sua foto no nosso mural de foto semanal. Dá aquela mano pra gente. Se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Não só com abertura de provas, mas também vídeos com informação como essa. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. É muito importante que assim nossos vídeos saírem. Tem vários vídeos ao longo da semana. Vou ser notificado e assiste sempre em primeira mão, certo? Valeu Care Club. Valeu Running Clinic. Tá aí pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu.